Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje a gente vai continuar aquele capítulo sexto que fala sobre a comunhão dos vivos e dos mortos. E ele veio trazendo toda a questão histórica e foi trazendo assim toda a decadência que foi ocorrendo em função do mau uso, não é do mau uso da mediunidade, da não compreensão, desculpe, do fenômeno mediúnico, do trato imaturo com o fenômeno mediúnico, que era tão ostensivo, sempre tão grande em todos os tempos. Então, em função disso, a decadência é assim, né gente? Tudo que a gente não consegue usar bem, acaba se transformando muitas vezes num instrumento de prejuízo. Então, ele vai colocando dessa época de decadência, o rebaixamento dos estudos, as intrigas sacerdotais, as rivalidades poderosas, as invasões, as ruínas, essas questões todas materiais, atrapalhando no entendimento, no andamento do progresso que a mediunidade pode trazer. E Leandrini fala assim, um vento de barbaria assopra sobre os mistérios sagrados. Os espíritos, os genes tutelares fugiram. A divina psique, banida de seus altares, subiu novamente aos espaços celestes. Uma a uma, as luzes dos tempos se apagam. A grande noite, uma noite de dez séculos, se fez sobre o pensamento humano. Todavia, o cristianismo veio. Ele também, apoiado nas manifestações do alentúmulo. O Cristo caminha na vida, cercado por uma multidão invisível, cuja presença se revele em todos os seus atos. Ele próprio, após sua morte, aparecerá aos seus discípulos consternados e sua presença reanimará a coragem deles. Durante dois séculos, os primeiros cristãos se comunicaram abertamente com o espírito dos mortos e dele receberam instruções. Gente, quem quiser saber mais sobre isso, vê de próprio Leandrini que chama o espiritismo no capítulo quinto. É muito interessante que ele fala até da Didaqué, que era um livro que havia entre os primeiros cristãos. Eu até brinco, falando sério. Era o livro dos médiuns dele, que tinha as orientações. Já que o fenômeno era tão estuante das organizações, das assembleias, das reuniões. Olha que interessante. E a própria vinda de Jesus foi toda cercada de fenômenos mediúnicos. As aparições, os sonhos de José, tudo isso é muito trazido, muito bem traduzido. Então, o cristianismo tem essa base, ele dá continuidade a essa fenomenologia. Porém, logo a igreja, inquieta com as ingerências ocultas, frequentemente em oposição com as suas visões, procurará impedi-los. Ela interditará aos fiéis todas as relações com os espíritos, reservando-se o direito exclusivo de provocar e de interpretar os fenômenos. Então, é o momento que a mediunidade sai do domínio do povo. Mas mesmo assim, ninguém consegue prender os espíritos. E aí a gente está vendo os santos. Quem eram os santos? Tem, inclusive, uma obra muito linda, que eu acho, a mediunidade dos santos, do Clóvis Tavares, o Clóvis Ramos. Eu sempre esqueço qual é o Clóvis. Em que ele conta sobre esses espíritos. Esses espíritos que são considerados santos, todos eles apresentaram fenômenos mediúnicos. Já pesquisei aqui, meus queridos, é Clóvis Tavares, a mediunidade dos santos. Em que ele vem trazendo, e às vezes até é interessante, né? A gente saber como é que as questões aconteciam e eram consideradas como milagres. Porque era uma intervenção sobrenatural. Daí que vem a ideia do maravilhoso sobrenatural. E a doutrina espírita, ela explica tranquilamente, porque pode acontecer com muitas pessoas, com vários de nós, essa carta de fenômenos. Podemos falar assim. Entretanto, a religião do Cristo traz consigo uma nova noção. a utilidade da dor, divindade benévola e purificadora, da qual o mundo pagão não compreendeu todo o papel. Então, os deuses eram mágicos, eram seres sobrenaturais, que tinham como objetivo exterminar a dor, acabar com toda a dor. Já o cristianismo, ele traz para nós a compreensão da dor, né? A compreensão da dor como depuradora das nossas questões. E ele continua dizendo, Através dela, da dor, a alma lutará com mais êxito contra a matéria e vencerá a sensualidade. A sensualidade aqui quer dizer o quê? O domínio absoluto das sensações, das questões materiais. Essa luta é de toda a vida, cujo objetivo é o triunfo do espírito sobre o corpo e a conquista da virtude. Então, gente, é o grande ensejo que estamos tendo. É da gente começar a se ver como espírito e a conquistarmos virtudes. E quando se faz dominar o espírito sobre o corpo, totalmente eu não consigo, esquece isso, vamos dizer assim. E vamos trabalhar para conquistar virtudes, sabe por quê? Para conquistar virtude, é o meu esforço espiritual. Não é o esforço material, não. Eu posso até, no exato de bondade, com certeza, vou usar o meu corpo. Eu vou usar o meu corpo. Mas não é o meu corpo que é bom. Não é o meu corpo que tem a piedade, que tem a compaixão. Não é isso, não. Sou eu o espírito. Então, quando eu exercito a bondade, o altruísmo, a compreensão, a cooperação, o silêncio, em qualquer nível, nessa hora, é o espírito que está sobrepujando a matéria. E aí ele continua. Alguns clérigos ou leigos adquirirão o poder da fé que domina os sentidos e conduz a alma acima das regiões terrestres, na direção das esferas onde o pensamento se dilata e se exalta. Aí está ainda o meio de penetração no invisível. A alma, desligada das coisas humanas, na contemplação e no êxtase, se comunica com as potências superiores e lhes empresta as formas angélicas ou divinas, familiares à sua crença. E aí a gente está vendo aqui, familiares à sua crença. Se é uma crença que acredita nos deuses, virão como os deuses, né? Se acredita nos anjos, vai vir como anjo. Porque a gente sabe que o médium é o intérprete dos espíritos e esse conjunto de crenças que a gente vai adquirindo ao longo das nossas encarnações, ela tem um papel fundamental, preponderante, na interpretação do fenômeno mediúnico, na passagem da mensagem, na comunicação espírita. E ele continua. Nesses fenômenos, simples lei da natureza, a igreja verá milagres e deles se apropriará. E aí a gente vê que essa ideia do milagre, dessa apropriação, tem a ver com poder. Meu Deus, né? Quanto poder. E a gente, nessa hora, a gente começa a pensar o quanto o estudo da doutrina espírita nos ajuda. Porque o médium, principalmente o médium que se dedica a ser a produção de fenômenos materiais, como a cura, tudo isso, ele vai ser olhado pelo estudioso espírita como um trabalhador e não como um ídolo. Olha a diferença. E isso vai ser bom para ele, porque ele não vai exercitar um poder que não está em consonância com a lei de Deus e vai ser bom para a própria criatura que utiliza, o usuário da mediunidade, que ele não vai criar dependências. Ele vai ter a certeza daquilo que está escrito no Novo Testamento. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então, o médium, ele vai ficar mais livre, livre da vaidade, livre de determinadas expressões, e o beneficiado também, né? Ele vai ter, claro que a gratidão àquele companheiro, sim, mas nada que se traduza em expressões materiais, em expressões da subserviência ao poder, porque ele sabe que vem de Deus, né? Então, continua Leandrini falando, as outras manifestações dos mortos serão consideradas como diabólicas e conducerão os videntes ao suplício. Sobre a cinza das fogueiras, buscar-se ar atingir a inteia renascente. E aí a gente sabe da tristeza que foi o período da Inquisição, em que os médios eram considerados bruxos, né? A gente tem Joana d'Arc, um exemplo muito grande, né? Da fidelidade mediúnica daquela companheira, na libertação de um povo, no comando de um exército, mas da forma, assim, cruel em que ela foi submetida para dar testemunho do que ela via. E ela, até o final, ela dá testemunho, né? A gente lembra quando ela falava dos espíritos que viam, dos santos, e aí o inquisitor perguntou, você os vê nus ou vestidos? E ela responde, assim, de uma inteligência, de uma sensileza. Por acaso, vossa eminência acha que Deus estaria pobre para vesti-los? Mas, mesmo assim, ela é condenada, né? Porque não se aceita pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, e também por essa palavrinha muito triste, que é a questão do poder. E, continua Leondeni, mas o espírito sopra onde quer. Fora da igreja, entre os heréticos, as manifestações continuam. Com Joana d'Arc, revestirão um tal caráter de grandeza que, diante delas, a crítica mais malévola hesita, desarma e se cala. Porque a gente sabe que contra fatos não há argumentos, né? Não há argumentos possíveis. Então, a gente sabe que os fatos falam muito mais do que as palavras, muito mais do que as palavras. É isso que Leão Denis vai nos trazendo. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, estamos estudando o capítulo sexto da obra No Invisível, cujo título é Comunhão dos Vivos e dos Mortos, em que Leão Denis vem trazendo um histórico para dizer que essa comunhão, que a Mediunidade, ela é de todos os tempos, ela não é invenção dos tempos modernos. E aí, ele começa nos falando assim. Os tempos mudaram. No passado, a comunhão das almas foi, sobretudo, o privilégio dos santuários, a preocupação de alguns grupos de iniciados. Fora desses meios esclarecidos, asilos da antiga sabedoria, as manifestações do além eram muito frequentemente consideradas como sobrenaturais e misturadas às práticas supersticiosas que desnaturavam-lhes o sentido. O homem, ignorante das leis da natureza e da vida, não podia apreender o ensinamento oculto dos fenômenos. E aí, meus amigos, é aquele momento que ficava o fenômeno pelo fenômeno, que a gente ainda vê acontecer em setores espiritualistas em que a mediunidade é exercida sem o estudo. É esse estudo que vai dar a libertação e a compreensão da própria natureza do homem e quando o homem começa a compreender a sua própria natureza, ele se sente fazendo parte da humanidade, ele vai deduzindo que quem desencarnou apenas perdeu o corpo. Então, a gente vai saindo do campo da superstição, do maravilhoso sobrenatural. A gente vai entrando no campo do entendimento natural da vida, dos seres, não é? E essa relação vai se tornando mais efetiva e afetiva. Vai servindo como objeto de estudo. Eu vou ver que ensinamento aquela comunicação traz para mim. Qual é a utilidade dela na minha vida? é verdadeira? Qual é o nível de conhecimento, a intenção daquele espírito que está me passando aquele conteúdo? Tudo isso são pontos que a gente vai aprendendo a pensar e a valorizar. E aí, Leão Denis vai continuando a nos dizer, para preparar o movimento atual das ideias e a compreensão desses fatos, foi preciso o imenso trabalho dos séculos e as descobertas da ciência. Esta fez sua obra. Embora bem incompleta ainda, ela explorou pelo menos o domínio material, desde as camadas profundas do solo até os abismos do espaço. Ela nos contou a história da Terra, sua gênese, sua evolução, enumerou os mundos que gravitam no céu, calculou seus pesos, suas dimensões, suas marchas. O homem se deu conta do pequeno espaço que ocupa no universo. Se ele aprendeu a conhecer a grandeza da sua inteligência, em compensação, pode medir a fraqueza dos seus sentidos. É um belíssimo trabalho da ciência e a gente vai vendo, meus amigos, como é que o esclarecimento traz também a humildade, né? A inteligência é muito grande, mas também nós diante do universo, né? Somos muito pequenos, né? O universo, diante dos multiversos, há muito a aprender, né? Os nossos sentidos, ainda são muito falhos, então a gente sai daquela grande prepotência, aquela grande questão de nos sentimos senhores do universo, né? Para partir, para conquistas mais reais, mais pé no chão. E ele continua a nos falar assim, Leandrini nos explicando, a vida revelou-se por toda parte, no domínio dos seres microscópicos, como na superfície dos globos que rolam na imensidão. O estudo do mundo invisível vem completar essa ascensão da ciência. Ele abre ao pensamento horizontes novos, perspectivas infinitas. E é essa questão que ele falou no programa passado, aliás, no texto que ele estudou no programa passado, que ele fala que esse fenômeno, o fenômeno mediúnico, ele vem trazer o que? A esperança. Ele fala uma fé profunda no futuro. Esse contato, essa comunhão com os espíritos vai nos proporcionar uma força moral, uma serenidade incomparável, gente. Então, é tirar a gente do terra a terra, que às vezes é tão doloroso, de uma realidade muito a vez dolorosa, que não é fuga. Não é fuga, não. Mas é a abertura de perspectivas. Quando eu tenho perspectiva, eu tenho coragem para dar o passo adiante. É a perspectiva que vai me encorajar a novos, a novos setores, a novas buscas, a novos horizontes, descobrindo dentro de mim mesmo possibilidades, indagando a mim mesmo o porquê da minha vida naquele momento. E tudo isso vai fazendo um sentido, vai criando horizontes novos no meu caminhar. E continua Leandro Deni falando. De hoje em diante, o conhecimento da alma e dos seus destinos não será mais o privilégio dos sábios e dos iniciados. E aí a gente vê, amigos, a democratização da mediunidade. É todo mundo. E foi nesse momento que aqueles que usavam a mediunidade para a manutenção do poder se viram perdidos. E é isso que a doutrina espírita ela vem nos trazendo no momento que não há sacerdócio organizado, que não há hierarquia. Todos nós somos aprendizes e todos nós poderemos em algum momento trocar, ensinar, educar o outro. A doutrina espírita colocando a mediunidade sob essa ótica cristã, o que a gente chama da mediunidade com Jesus, ela vai ampliando essa nossa comunhão com os desencarnados e com os desencarnados também. Fazendo, nos sentindo como membros da família universal. isso é muito bom, isso é muito consolador, isso é muito útil. E ele vai dizendo a humanidade inteira é chamada para participar dos bens espirituais que constituem o seu patrimônio. Então, os bens espirituais são patrimônio da humanidade inteira, inteira, não de um grupo ou de alguém que começa a segurar o seu poder nessa questão. Então, é para todos nós. Para todos nós. A gente sempre lembra, lindamente, a nossa companheira, essa nossa irmã muito querida, lá do Leão Delique, ela fala, as coisas boas de Deus são para todos. e essa comunhão entre os desencarnados e os encarnados, que Leão Delique falou, comunhão dos vivos e dos mortos, vai trazer o quê? Essa possibilidade de todos nós, mesmo imperfeitos, mesmo com dificuldades, degustarmos, vamos dizer assim, as coisas boas de Deus, a participar desses bens espirituais e perceber que eles são patrimônio, fazem parte do meu patrimônio também, não de um grupo, de uma casta ou de um setor privilegiado da sociedade. É assim, meus amigos, que Leão Delique encerra dizendo, como o sol se levanta para todos os olhares, a luz do além deve radiar sobre todas as inteligências, aquecendo todos os corações. E é lindíssimo, né? Essa imagem, né? Como o sol se levanta para todos os olhares, a luz do além deve radiar sobre todas as inteligências, aquecendo todos os corações. E aí é muito bom, muito bom a gente começar a pensar acerca dessas questões. o sol ele vitaliza, né? O sol ele faz com que a fotossíntese ocorra nos vegetais. O sol, né? Ele é importantíssimo, ele marca etapas. E vamos olhar aqui essa essa luz do além como ele bem lindamente fala da mediunidade. Será que o meu contato com a mediunidade sendo eu médium ou uso o flutuário da mediunidade? eu estou olhando a mediunidade como um sol na minha vida? Como uma possibilidade de eu enxergar a vida de uma forma diferenciada? Como uma possibilidade de eu realizar essa fotossíntese que seria, né, simbolicamente, a produção desse alimento moral que há de me sustentar e há de sustentar o meu próximo em que eu posso compartilhar com o meu próximo essa fonte de energia pura? eu estou conseguindo aquecer pela certeza da imortalidade, pela certeza dessa comunhão com os amigos espirituais, aqueles corações sofridos que acham que a morte é o final de tudo, que com a desencarnação tudo está acabado, eu estou conseguindo chegar até esses corações e aquecer com as luzes da consolação, como diz o evangelho, né, que por trás de cada lágrima sempre há uma luz, um ponto que consola, eu estou sendo esse mensageiro, eu estou olhando a minha dignidade como essa possibilidade? Então, são pontos, meus amigos, para a gente pensar, né, avaliarmos como é que está essa comunhão com os desencarnados na nossa vida e que, e que, vamos dizer assim, e que utilidade, que mobilidade mental, vibratória, né, fluídica, é material mesmo, a minha dignidade está dando para que eu me coloque a cada momento como cristão, como filho de Deus, para que eu tenha essa dignidade cristã, esse compromisso cristão, essa busca dessa nobreza espiritual que a mensagem de Jesus vem trazendo para todos nós. Que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso no dia de hoje. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre mediunidade sobre mediunidade.